bom galera começamos hoje mais com youtuber plantas então vamos hoje mostrar uma colheita de beterraba como vocês começam pelas galinhas né sempre vamos começar com esse vídeo com a cara delas bom gente então como vocês podem ver aqui nós temos a folhagem da beterraba tudo e hoje nós vamos escolher ela podem ver ela está aqui embaixo vamos estar colhendo ela aqui agora você pega aqui e puxa ela bom como vocês podem ver uma beterraba até grande mais ou menos uns 10 centímetros e a gente vai fazer algum tipo de salada suco dependendo do que vocês quiserem as folhas também são comestíveis né mas eu não vou estar comendo elas não porque eu vou dar para as galinhas né e é um ótimo nutritivo para elas galera é isso aí mais uma beterraba aí tem mais de na frente quando vocês podem ver então fica a dica aí próximo vídeo aí eu ensinarei como é que plantar beterrabas valeu galera e tchau